Porque agora o assunto é matrícula na rede municipal de ensino aqui em Caicó, aqui nos nossos estúdios. Secretário de Educação Sérgio André, ele que vai trazer algumas novidades com relação ao calendário de matrículas para Caicó. Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, todos os que nos acompanham através do seu programa, da sua audiência. Estamos aqui à disposição para falar do que você quiser e também das matrículas. Nós estamos na... começamos as matrículas antecipadas e amanhã, Marcos, nós iniciaremos um segundo ciclo dessas matrículas. E aí a gente quer fazer com que todos aqueles que pleiteiem uma vaga na rede municipal possam ter acesso, então, a esse calendário e poder se planejar para fazer a sua matrícula lá no tempo correto. No caso, o calendário começou hoje de matrículas? Ele começa amanhã, esse segundo ciclo. Como é que nós estamos fazendo, Marcos? No dia 1º de dezembro, nós começamos as matrículas antecipadas para todos aqueles meninos e meninas que tenham deficiência, né? Seja lá a deficiência qual for, ou transtorno, são aqueles que a gente chama de NEE, né? As Necessidades Educacionais Especializadas. Nesse primeiro bloco, do dia 1º a hoje, era para a renovação da nossa rede, ou seja, interno, aquelas crianças que tinham as necessidades, eles iam lá para renovar as matrículas. A partir de amanhã, os novatos, então, quem pertence a outra rede, seja lá qual for, e querem já garantir uma vaga na rede municipal de Caicó, então, terá de amanhã, dia 7, até o dia 13, para conseguir essa vaga, né? Vai lá na escola mais próxima da sua residência, na escola da sua preferência, e busca essa vaga que as equipes já estão preparadas, treinadas, fazendo esse período de matrícula. Tem vagas para todo mundo ou existe um número limitado? Os novatos, né? As portas de entrada, como a gente tem chamado, que são as séries que iniciam aquele bloco, as vagas, elas não são ilimitadas porque é o tamanho da sala, né? A capacidade da sala, mas a prioridade é atender as crianças com necessidades especiais. Aquelas turmas que já estão dentro da rede, dentro da escola, aí as vagas são a partir do que tem. Exemplo, se você tem uma turma de segundo ano, ela tem 20 alunos, né? E aí, essa turma vai para o terceiro ano, nós temos, digamos, 10 vagas. Pronto, as 10 vagas estão abertas, podendo ser ocupadas todas pelas crianças com necessidades especiais. Vai depender da ida da família até essa unidade escolar para fazer sua matrícula de amanhã, dia 7, até o dia 13. Sérgio, no caso, as matrículas são presenciais? Nessa etapa aqui, são presenciais, né? Os pais vão, temos o sistema, mas os pais precisam ir para fazer essa confirmação, tá certo? Ele não vai chegar lá para preencher todo aquele ritual, não. Porque o aluno, quando ele vai colocar lá no sistema, por exemplo, o aluno que já é nosso, Marcos. Sérgio André faz o terceiro ano, ele vai para o quarto, então o pai só confirma essa matrícula. Quando ele é novato, novato à rede, aí o pai vai, faz a solicitação e ele tem que levar toda a documentação para confirmar, porque ele é novato nessa rede, ele não pertence ainda. Qual é a documentação necessária para matrícula? Os documentos pessoais, né, todos, principalmente o CPF, porque nós não temos como fazer mais matrícula hoje sem o CPF da criança, tendo em vista que há um sistema escolar e o sistema, né, exige o CPF. Então, os documentos pessoais da criança, comprovante de residência, que é fundamental. E se a criança tiver necessidades educacionais especiais, que é essa etapa de matrícula, Marcos, ele tem que levar a documentação que tem essa comprovação. Qual é essa documentação? São vários, por exemplo, o laudo médico, né, que ateste, mas não é exclusivo. Ele pode levar o relatório pedagógico, ele pode levar o relatório, se ele tiver acompanhamento de uma psicopedagoga, ele pode levar, né, tem também o PEI, que é um plano de ações voltada para essa criança. Então, esse público hoje, eles têm vários documentos que dão essa garantia de acesso à matrícula antecipada. Nós temos hoje em Caicó, quantas escolas, a rede municipal? Hoje nós temos, juntamente com as rurais, 32 unidades. E quantos alunos, mais ou menos? 4.898. As matrículas antecipadas, elas dão a condição da secretaria se preparar melhor para o ano letivo? As matrículas antecipadas, elas têm, assim, muitas finalidades. Aproveitando sua pergunta, deixa eu incluir aqui um outro grupo também que faz matrícula antecipada, que já está, assim, muito avançado. Aqueles alunos nossos que estudam na zona rural, eles também estão fazendo matrícula antecipada. Nós temos hoje, Marcos, pouco mais de 200 alunos estudando na zona rural. Não é que eles moram, além de morar, eles estudam. Então, a matrícula antecipada, ela é a grande possibilidade de planejarmos. E a gente sabe que existem dificuldades, né? Mas nós temos conseguido dirimir dificuldades a partir do planejamento, a partir das matrículas antecipadas. Porque quando for no dia 13, que termina as matrículas, aí a secretaria tem dois dias, 14 e 15, onde ela vai se debruçar sobre os relatórios dessa primeira etapa. E aí ela vai, por exemplo, saber quantas crianças têm autismo. Quantos são os autistas? Por que isso é uma informação importante? Porque as crianças autistas fazem parte daquele público que tem direito a um acompanhante, a um auxiliar. Então, a gente... Ah, esse... Na escola X, que em 2023 tinha, de repente ela não terá mais. Então, o profissional que atendia na escola X, ele será deslocado para a escola Y. Tudo isso está na matrícula antecipada. Uma das nossas grandes dificuldades é porque as nossas famílias não fazem uso de um direito seu, que é poder antecipar essa matrícula. E aí, se ele perde esse período, ele vai continuar tendo a oportunidade de matrícula na rede, Marcos. Mas disputando essa vaga com os demais alunos. Inclusive, eu até vou perguntar isso, porque, assim, todos os alunos, por exemplo, com necessidades especiais, contam com esse apoio? Porque eu estive na escola lá da Barra da Espingarda, domingo, né? E, inclusive, a escola, acho que é a maior escola da zona rural de Caicó, não é isso? E tomei conhecimento lá que alguns alunos com deficiência não contavam com esse apoio desse... Professor que se chama o quê? O nome que dá? Auxiliar. 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 Por que lá na Barra da Espingarda não tem esse auxiliar? Na verdade, Marcos, a informação, ela não é bem assim. Porque quais são os profissionais, quais são, perdão, quais são as necessidades especiais que dá direito ao auxiliar? Inclusive, abrindo um parênteses, nós temos discutido, passamos o semestre discutindo essa questão aqui, que é uma questão muito importante, olha. As crianças com autistas, direito auxiliar. As crianças com paralisia cerebral, no nível mais alto. E as crianças com TDAH. Não é toda criança que tem TDAH que tenha o direito ao auxiliar. Não. Um público que é sempre muito questionado. Ah, meu filho tem síndrome de Down, mas não tem um auxiliar. Sim, mas o síndrome de Down não dá direito ao auxiliar. O que é que nós fizemos aqui em Caicó, Marcos? Além desses três, né? Nós criamos um quarto grupo que pode ser acompanhado. Como é que funciona? Porque, às vezes, o diagnóstico ou a identificação, ela é um pouco demorada. Mas, nós já vemos, visivelmente, que aquela criança tem muitas dificuldades. Há uma dificuldade muito grande na manutenção do ambiente, da sala de aula. Então, isso é perceptível. Mas, nós não temos a competência, enquanto professor, enquanto gestor, de dizer, olha, essa criança é autista. Então, quando a família já deu o primeiro passo, ela procurou, ela ainda não conseguiu fechar esse diagnóstico, essa identificação, mas ela já entrou no processo. Aí, tem um relatório pedagógico lá da escola, que ele descreve, né? Nós mandamos a equipe da educação especial fazer a visita em loco. E esse grupo de alunos, ele passa a ser também um público-alvo dos auxiliares. Tá certo? É assim que funciona. Então, por exemplo, lá na Barra da Espingarda, nós temos uma criança, tá certo, lá, que é assistida, por auxiliar, né? A professora Terezinha. Nós temos uma outra criança que a mãe gostaria muito que ela fosse assistida. Mas, não, ela não é público-alvo. Inclusive, ela nos levou ao Ministério Público, né? E o que é que o Ministério Público concluiu? Não, a senhora mande sua filha para a escola porque ela não é público-alvo. Ela tem autonomia, ela tem condições de estar. Então, muitas vezes, Marcos, existe uma diferença do que? Do desejo da família para o que a lei permite e a condição de fazer. E a gente tem que fazer o equilíbrio, porque a gente não pode sair por aí distribuindo auxiliar sem ter essa confirmação, né? Nós não podemos, nós não temos o poder, nem a competência de fazer os diagnósticos. Ouvindo pergunta aqui, queria saber do secretário Sérgio, por que foi cancelado as vagas que disponibilizavam do Kennedy para a Olívia Pereira? Por que meu filho está saindo da Olívia e eu quero colocar ele no Kennedy? E aí, a diretora disse que não vinha mais a vaga para o Kennedy, ou seja, não ia ter como eu matricular ele no Kennedy. Procede isso? Não é bem desse jeito. Nós temos um ciclo de matrículas. Então, como é que funciona? Vai chegar o momento, né, que não é nessa etapa agora, Marcos. Nós temos uma segunda etapa que começará no dia 18 de dezembro. 18 a 27 de dezembro, quem é que faz matrícula? Faz matrícula quem está na escola e vai continuar na escola, certo? Por exemplo, meu filho estuda no Olívia Pereira e ele vai continuar no Olívia Pereira. Então, o período é 18 a 27 de dezembro. Aí, quando for janeiro, vai chegar nesse caso aí que a pessoa está nos perguntando. Ele é da rede, ele vai continuar na rede, mas ele vai mudar de escola. Por exemplo, ele faz o quinto ano no Olívia Pereira e aí terminou o quinto ano, certo? Não é que ele não possa pleitear a vaga no presidente Kennedy. É que não existe vaga cativa para ninguém. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claríssimo no artigo 53, inciso quinto, quando ele diz que a preferência é que o aluno estude na sua comunidade, o mais próximo da sua casa. E isso tem uma consequência na aprendizagem muito grande, porque se você estuda na sua comunidade, a escola vai poder contar com a parceria da família. Quando você mora numa comunidade e estuda lá na outra comunidade, a dificuldade da família e da escola é muito grande. E isso é um fato concreto. Então, no ciclo de matrícula, como é que acontece? Nós abrimos matrícula, primeiro se matriculam os que estão no entorno do Kennedy, no entorno do Irmã Sonta, no entorno da Cresce São José. Quando termina essa etapa de matrícula, aí as vagas remanescentes, elas são abertas para quem desejar pleitear. O que não tem, não pode ter, de jeito nenhum, Marcos, é a exclusividade. Ah, porque eu estudo na escola A, eu vou mudar e eu tenho minha vaga garantida na escola B. Por que nós não podemos fazer isso? Porque o primeiro critério de atendimento é o critério da comunidade. Então, no caso da Kennedy, por enquanto, a prioridade é quem mora perto da Kennedy. Quando chegar lá em janeiro, que é onde entra esse ciclo de matrícula, inclusive está lá no informativo que nós divulgamos, está aí circulando, tem lá o passo a passo. No dia, na etapa de 4 a 11 de janeiro, para quem já é da rede municipal, aí funciona assim. Primeiro, abre matrícula para, vai se matricular quem mora ali naquela comunidade. Terminou, sobrou, digamos, 10 vagas. As 10 vagas é pleiteada por todo mundo. De qualquer bairro de Canicó. Aí eu vou deixar muito claro para ser muito honesto, transparente. Aí, o menino que mora, por exemplo, no João Paulo II, ele pode querer estudar no Castelo Branco. Não tem problema, não. Porque nós precisamos, cada vez mais, cuidar para que as pessoas tenham a livre escolha. Agora, nós não podemos garantir transporte escolar. E tem que levar em consideração isso, né? Porque, no fundo, por trás de tudo isso, passa a questão do transporte escolar. Porque quando for em março, aí eles vêm aqui ao seu programa, Marcos, para dizer que o secretário acabou com a rota do transporte escolar. Porque o secretário não deu o transporte escolar. Mas não é bem assim. O secretário não deu o transporte escolar porque na comunidade existe aquela oferta de vagas. E a legislação do transporte escolar, ela funciona dessa forma. Então, você vai ter transporte escolar? Vai. Agora, se tem aquela escola, com aquela modalidade, com aquela oferta na sua comunidade, não terá transporte escolar. Porque nós não temos condição de transportar 5 mil alunos dentro de Caicó, que é a rede municipal de Caicó. Mas ele pode usar uma rota mais próxima da escola onde ele quer estudar, por exemplo? Digamos que o do João Paulo II quer ir para o Castelo Branco. Então, tem alguma rota que passe perto do Castelo ou não? Nós temos rotas cruzando Caicó todo. Mas qual é o problema? Tem que saber da vaga. Porque a prioridade não é ele. A prioridade, por exemplo... Vamos imaginar que a gente tenha... Isso acontece muito com o ensino médio, né? Porque as escolas de ensino médio, elas são locais. Vamos imaginar que tem um aluno que sai lá do João Paulo II e ele estuda no SEJA. Hoje é chamado de ETJA. Então, esse transporte escolar, ele passa e está trazendo o aluno para o ETJA. Ele está trazendo para o ETJA, ele está trazendo, digamos, para a creche aqui da São José, enfim, não sei o quê. Esse menino, ele pode vir... Se tiver a vaga, se a vinda dele não implicar numa substituição de uma outra vaga, nós não vamos nos opor. Mas esse não é o princípio. O princípio é que ele estude na sua comunidade. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Sérgio, vocês estão se programando para iniciar o ano com tempo integral? Por nos últimos dois anos, a alegação era que não tinha funcionário suficiente para o início. E se oferece tempo integral, entendo que a partir do primeiro dia do ano letivo, vai ter essa programação para começar com tempo integral? Marcos, a questão do tempo integral não passa por essa questão levantada. O tempo integral, como a educação infantil, ela passa por um período de adaptação. Nós não podemos pegar uma criança, por exemplo, berçário, que nunca foi à escola, e no primeiro dia de aula botar ela para ficar o dia todo. Isso não existe. Pedagogicamente, não há esse processo. O que é que nós temos feito nos dois últimos anos? Nós temos cumprido um calendário gradativo de adaptação dessa criança. Por exemplo, a criança vai começar a vida escolar dela. Pode olhar, inclusive, no calendário que nós divulgamos para 2022, que vão ter dias que as crianças passam somente duas horas na escola. Então, não passa pela falta de funcionário ou qualquer outra coisa. Passa por um processo pedagógico de adaptação dessa criança. E aí, gradativamente, nós vamos aumentando os horários até que, num ciclo ali de mais ou menos um mês, essa criança esteja no tempo integral. É claro que nós temos dificuldade. Não estou negando de forma nenhuma que a gente não tenha. Porque você imagina que nós estamos em plena expansão do tempo integral em Caicó. Nós criamos, Marcos, só até agora, não estou prevendo o futuro, São 400 novas vagas em tempo integral. Então, essa logística, até que ela seja alinhada, ela demanda um certo tempo. Mas nós estamos satisfeitos com os resultados. Agora, nós temos uma forma de fazer. E nós não vamos jamais pegar as crianças, jogar dentro das unidades, sem fazer o processo de adaptação. Até porque uma criança que não faça esse processo de adaptação bem feito, ela pode trazer sequelas, inclusive, para a continuidade do processo escolar dela. Outra pergunta. Minha filha estuda na rede particular, quero colocar na pública. Quando é que começa a matrícula? Pronto. Essa daí é a última etapa de matrículas. Aí, atenção, essa pergunta, se for uma mãe, é excelente. Esse ano, nós criamos uma novidade. A pré-matrícula para essas famílias que vêm de uma outra rede. Qual é a outra rede que nós chamamos? É a rede do Estado, é a rede privada, é de um outro município, de um outro Estado. Ou seja, é aquela rede que não pertence à rede municipal de Caicó. Então, as famílias, elas podem fazer a pré-matrícula, vai acontecer 4 e 5 de janeiro. Veja, a pré-matrícula não é matrícula. O que é que ela está fazendo? Ela está ali, vai à escola, qualquer uma das nossas escolas. Ela não precisa ir na escola que ela quer que o filho estude. Se ela chegar em qualquer unidade nossa, Marcos Dantas chegou lá, ele quer muito que o filho dele estude no Frei Damião. Mas, como ele mora perto do Valfredo, então ele vai lá na escola do Valfredo, olha, eu quero fazer minha pré-matrícula. Aí, vai lá, preenche o cadastro. E o sistema, ele vai guardar a informação. Quando chegar à fase da matrícula dos novatos, o que é que esse sistema vai fazer? Ele vai rodar Marcos Dantas e vai levar Marcos Dantas para as opções que Marcos fez. Marcos disse que a primeira opção é Frei Damião, a segunda opção é Alta de Souza, a terceira opção é Presidente Kennedy. Então, o sistema vai rodar a partir dos critérios estabelecidos. Quais são os critérios estabelecidos? A proximidade da residência de Marcos Dantas. Então, ah, não teve mais vaga no Frei Damião, que é a primeira opção de Marcos Dantas. Então, vamos, o sistema vai rodar para a vaga da segunda opção. E aí, informa para Marcos Dantas e Marcos Dantas tem mais dois dias para confirmar essa matrícula. Eu vou dizer, não, eu vou buscar em uma outra escola. Então, janeiro é o período que esse pessoal vai poder fazer. Se ele não fizer pré-matrícula, nós ainda guardamos uma reserva para quem não fizer, que são os dias 17 e 18 de janeiro. Com relação a essa questão de evasão escolar, Caicó sofre muito com isso? Marcos, o índice de evasão, ele existe, mas, inclusive, nós mensuramos recentemente e estamos satisfeitos. Claro, estamos no 2022. Nós não sabemos ainda o fechamento de 2023. Mas, eu considerei um número baixíssimo na rede de Caicó. Percentualmente, agora, infelizmente, não me foge a memória, mas determinado segmento não chega nem a 1%. Ouvindo perguntas sobre a abertura da creche da antiga escola Pilares da Nova Descoberta de Caicó. Tem alguma previsão? Está confirmado? Está confirmado, Marcos. Inclusive, quero aproveitar para falar disso. Vai mudar o local da creche? É isso, é? Na verdade, nós vamos abrir uma creche. Sim, entendi. A zona leste de Caicó, ela não tem uma creche para atender aquelas famílias há muitos anos. Desde que uma antiga creche, que tinha mantido muito mais pelo esforço da professora Miracy, lá no Velho Santo Estevão, fechou. E veja, não era do município, porque vocês sabem que é obrigação do município, dos municípios, de um modo geral, dos 5.500 e tanto que a gente tem, é educação infantil. Mas a zona leste de Caicó não teve. Não teve ao longo da sua história. E nós vamos agora, para 2024, abrir uma creche em tempo integral, com 125 novas vagas, lá no bairro Nova Descoberta. Qual é a localização? É a avenida que divide Nova Descoberta e Canutos e Filho, na lateral da Coacal, descendo até aquele clube lá embaixo da Acaceca. Então, ali onde funcionou o antigo Instituto Pilares, será aberto a creche. E eu quero anunciar em primeira mão o nome da creche. Nós vamos fazer uma homenagem à professora que morou a vida toda no bairro Castelo Branco. Ela é oriunda da zona rural, veio para o bairro Castelo Branco e lá trabalhou na Leonor Cavalcante, como professora de educação infantil. Será creche municipal professora Ana Edite de Medeiros. É o nome da creche da Zona Leste. Estamos com tudo pronto, organizado. A partir de amanhã, nós teremos um plantão de matrículas de 7 às 11 da manhã. Agora, muita atenção. Vamos respeitar o calendário. Quem é que nós estamos recebendo amanhã? Aqueles pais com necessidades educacionais especiais. Ah, meu filho não tem nenhuma necessidade educacional especial. Então, ele não vai estar fazendo matrícula amanhã, porque amanhã é para esse público. Aí vamos para a continuidade do calendário. Mas nós estamos animados. Vamos, só para você ter uma ideia, Marcos, o planejamento é que a gente tenha três turmas de berçário. É uma demanda reprimida muito grande e isso vai ajudar a resolver um outro problema que nós temos na rede de educação infantil em Caicó. A Cresce São José, que tem uma fila de espera sempre muito grande, vai sofrer, nós acreditamos, um desafogo enorme. Porque hoje, no ano de 2023, nós temos 49 crianças que são da Zona Leste que estudam na Cresce São José. Então, qual é o nosso objetivo? Se nós estamos abrindo vagas lá na Zona Leste, aí voltamos àquela resposta que eu dei para o pai lá da Olívia Pereira para o Kennedy. Ora, se eu estou abrindo aqui com as condições primárias, de termos a creche, então não há porquê você sair lá da Zona Leste e trazer seu filho para São José. A vaga da São José já vai sobrar para aquela fila de espera daqui. Então, nós estamos mitigando aí dois cenários de fragilidades. A Zona Leste que não tinha e passa a ter e a São José no bairro da Paraíba que está estrangulada e nós vamos ter, então, um refluxo disso. Sérgio, obrigado por sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, agradecer o seu espaço, dizer que estamos atentos para atender da melhor maneira possível as demandas que surjam. Sabemos que não temos a condição, e nem é nosso pleito, de sanar todas as dificuldades, mas, aos poucos, a gente vai avançando e melhorando a educação de Caicó. Acredito que entregarmos em fevereiro a creche professora Ana Edith de Medeiros para a Zona Leste será um passo de muito significado para aquela comunidade. E nós estamos cuidando de todos os detalhes, a mobília mais adequada possível. Estamos lá tratando de tudo isso. Então, é um esforço para que as nossas crianças possam ser melhor atendidas. E quero aproveitar também para anunciar que na expansão de educação infantil e tempo integral, nós temos mais duas salas na creche. Nossa Senhora do Rosário, que fica na Barra Nova, então, nós vamos poder estar abrindo lá mais uma turma de berçário e mais uma turma de creche para também melhorar o atendimento àquela comunidade. Conversamos aqui no nosso programa com o secretário de Educação de Caicó, professor Sérgio Andrés. Já já a gente volta.